Música E... Nossa, véi, me quicaram já Não deixa nem eu dizer, ih, aí galera, beleza Que que é isso, véi Nossa, que ignorância Vamos tentar entrar em outra sala aqui Vamos mandar os meus abraços, salve, sei lá pra onde é que tem que começar Um salve pra primeiro coelho, first coelho, coelho, sei lá Um salve pra Iana Lee, certo? Tá no comecinho da partida Cara, eu vou ser TR, véi, não acredito, TR TR é uma merda, véi, não sei jogar TR Que baita lá já se tá acontecendo aqui Eu estou gravando com o Deck Story Já gravei esse vídeo umas três vezes, cara Por que que pareça, no outro vídeo eu não consegui fazer o freio Por que a galera aqui de casa me atrapalhou Só dei um HSzinho, fuleiro Tomara que aqui... Não, mas não é possível, cara Falta só 100 100 de experiência Se eu não ganhar, só pode ser sacanagem Tá tendo um evento, né, então Esse cara vai acabar morrendo aí de costa Esse cara tá muito doido A primeira vez que eu gravei o vídeo Quando eu fui ver não tava gravando Eu acho que deu algum problema no disco Rígido Eu estou um pouco doente, então Tô com saco nem aí Pá, essas pinedas Nossa, o cara tá com medo mesmo, hein Nossa, a agressividade ali tá... 100% Olha aí a... A M... A M... Achei o Deck Champion Bonito, é bonito Tem a Augie também, tem a Cris Pô, esse tiro aí foi... Atrasado, hein Nossa, tá mesmo, hein, pai Eita Que que é isso, hein Vamos ver se eu vou dar um HS nesse negócio Sim, um salve aí pro Manos L Santos Parceiro que me ajudou nas sensibilidades aqui Pra eu dar mais uns HSzinho Ajudou bastante Me ensinando aí como é que as mães aí De jogar de P90, de Augie De Sheetec, de L11 Foi massa, foi massa E eu tô meio com a virose, velho E tá peso, galera Pra fazer vídeo Talvez não tenha o vídeo Essa semana Caraca, tá muito calor aqui Tá muito calor, tá muito calor Ah, sério Vamos lá Não tem bomba nessa merda Que maravilha Eu só tiro, né Ah, tem um caralho, ó Aí os caras são meio noob, hein Tá dando uma lagada Pro que eu tô gravando Com o Deck Store Eu sabe como é que é o Deck Store Nossa, velho Que que é isso Olha o cara, olha o cara, olha o cara Isso é porque eu não sei jogar de TR, cara Eu não sei Cadê o cara? Tá dando umas travadas Triste aqui O Deck Store, né, cara Deck Store É Deck Store Ah, não, velho O cara chega nas minhas costas, velho Você tá de... De brinquedo With me, cara O cara tá com a P90, ó Falando em P90, galera Eu tô aí pensando em colocar novamente cash Vou colocar cash aí Olha o cara ali parado, mano Que isso? Vou colocar cash, galera, então Vou fazer aquisição dessa arma aí, eu crê P90 Gold Eu tenho uma opinião diferente da P90, cara Eu não gostava muito dela, não E hoje que eu tô aprendendo a jogar mais ou menos aí com ela Eu vou começar a aprender, né, a partir de hoje, né, que eu vou adquirir o título dela e vou conseguir comprar, né Aí eu vou comprar ali a faca de osso e o resto do cash, talvez eu fique fazendo alguns testes aí de algumas pistolas aí, que eu gosto muito de pistola, cara Eu tô querendo testar umas pistolas aí Eu só testei a Python, né, cara A Python é aquele negócio apelão, tal Mas eu gosto muito de outras armas também, né, deserto também, né, deserto é muito boa E eu vou tentar testar aí todas, né Nossa, o cara ali, essa P90 é muito boa, cara, sem inseris Mas, eu não sei onde é que vai Aqui não tem bomba pra mostrar pra vocês, mas Eu não sei onde é que vai a bomba quando eu jogo ela ali Mas, eu acho que cai no corredor dali, eu acho Tem ninguém aqui? Tem É só o Kavka no pré-file assim, ó Ele fica com medo Como dizem aqui na minha terra, com o cu na mão Olha lá, olha lá, ai O cara tá na fumaça ali, velho O cara tá na fumaça Não quer nem saber Olha o cara tá vivo ali Eu dei uma tecada nele, eu dei uma tecada nele O Firestone pegou, o Firestone pegou O Firestone Nossa, o Firestone ainda tá rolando aqui, essa fumaça Nossa, velho, cadê esse cara? Ai, fala da p... Ai, caraca, não morre Nossa, velho, que isso? Travou aqui a minha mão Minha mão ficou lerda, hein Olha, eu tô indo aqui no lugar perigoso, hein Que que é isso? Houve uma sombra ali, hein Tem que ter muito cuidado nessa hora Oxê, caraca, velho, onde é que foi? Ah, meu irmão, o cara tava ali Poxa, eu nem vi, doido Que que é isso? Agora eu falei, tá passando um avião aqui, que malade Do, dual É, eu vou jogar de dual aqui, só pra você ver como é que é uma doideira Cadê a bixiga? Simbora Vamos ver se eu dou uns HS com essa menina aqui Vamos ver se eu dou uns HS com essa menina aqui Que que é isso, jovem? Que agressividade Nossa senhora Que que é isso, hein? Nossa O louco, bicho Olha, olha que que é isso aí, cara Tá aqui, ó Nossa, ó, tô muito triste, viu? É, tá doido Ó, tô querendo aqui, Cafaristânia Não quei com moleque não, vai filho Não quei com moleque não, moleque é bom Eita, já era, rapaz Nossa, velho Que que é isso, hein? Já era, hein? Já era, hein? Já era, hein? 3x1, hein, time? 2x3, só negação Para minha reputação Alguém me dá P90? Só uma merda Mas tudo bem Agora eu só sei que é a P90 Ela sobe pra caramba, viu? Ela sobe muito, viu, pai? Nossa, já levaram o cara aqui Pior que nessa fumaceira toda Não dá nem pra nem ver, cara Tá com a poxa, meu irmão Nossa, velho Agora eu me tê, doido Ih, rapaz Agora foi, viu? Menino Que que é isso? Sorte que o cara tava ali atrás de mim Não ia levar, era tudo Que que é isso, meu filho? Segura o corpo que a cabeça já foi-se embora Agora, ó Eu não gosto de ruxa Ah, tá vendo? Fela da mãe Porra, velho O bicho me pegou de... Alionso, hein? Ei, mano, deu um pulo O bicho me pegou, velho Eita Alion, bonita Ele tá com a varinha do satanai Quer ver, quer ver, quer ver A varinha do satanai Olha isso aqui, ele tá com a varinha do satanai É isso aí Nossa, foi gold pra caralho Foi gold pra dedéu Upei Até que, enfim Essa patentezinha azul tão desejar Eita Eita, essa comemoração é estigante, né? Deixa eu sair aqui Vamos ver o que é... O que é que há um game nos presenteou Nessa... Nessa... Upada maravilhosa Porra, ultimamente eu tenho tido tanta coisa É, ele não me... Olha Será que eu ganhei a glock aqui no... Agora eu acho que foi Item Cacho surpresa Que bicho é isso? Que bicho é isso? Eu não sei, né? Eu não sei porque... Na verdade eu não tava jogando essa minha conta Era meu amigo, né? Mas... Eu vou deixar aí o link aí da... Da... Na descrição Que você ganha nas determinadas patentes Caraca, agora é 46k pra roubar É... Não é muito difícil, não Então... Vamos... Pegar o nosso título, né? O meu título tão esperado Que eu tanto batalhei Confirmar E ainda ganhei uma P90zinha Uma P nojenta Que é uma maravilha, viu? Olha ela aqui, rapaz Equipar aqui só pra vocês ficarem com gosto Então é isso, galera Até o próximo vídeo e... Bye... Bye...